A suma é plural, a suma é digital, a suma é plural, a suma é digital Mais de 150 mil veículos devem passar pela Rota 116 no trecho de concessão que vai ali de Itaboraí a Macuco, obviamente passando por Nova Friburgo durante esse feriado prolongado Vamos falar também da UPA de Conselheiro Paulino que ficou no escuro e pasmem senhoras e senhores Não existe gerador de energia elétrica na UPA, a situação ficou desse jeito aí ó, tudo no escuro Galera, não ter gerador é absurdo né, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho Nós vamos mostrar também que a Páscoa tá carinha hein Eita que esse ovo de Páscoa, esse chocolate tá salgado minha gente O bacalhau também, entre outras cocitas mais, vocês vão ver dicas daqui a pouquinho de como fugir desses preços abusivos Ah, e olha aí ó, já entrou a nossa agenda cultural, o nosso quintou é o sextou né Afinal de contas nós temos aí um feriado prolongado e é hora da gente falar de agenda cultural entre outras coisas mais, beleza? Vambora! Nessa quinta-feira, 28 de março de 2024, Zoom Notícias ó, tá no ar Boa noite, vambora! Começou mais uma edição do Zoom Notícias e já falando de um assunto bizarro É bizarro gente, não tem outra palavra para falar para vocês Vocês imaginam uma unidade de saúde, unidade de saúde, de pronto atendimento Onde você precisa ter tudo ligado na tomada e funcionando às escuras Ah, muito bem, beleza, falta de luz acontece em todo lugar do mundo né Inclusive em Nova Friburgo Só que, na UPA de Conselheiro Paulino gente, a situação ficou completamente diferente do normal Porque o que se espera desse lugar que você está vendo aí, a UPA de Nova Friburgo? 24 horas, UPA 24 horas, você está vendo aí na tela Ou seja, ela tem que funcionar durante 24 horas Mas aí acaba a luz E aí o que acontece gente? Não tem gerador Vocês acreditam nisso gente? Vocês acreditam que uma unidade de saúde possa funcionar sem gerador? Foi isso que aconteceu A nossa equipe recebeu aí vídeos de telespectadores mostrando a UPA Daqui de Nova Friburgo, de Conselheiro Paulino, sem luz Absurdo né Até porque é difícil de acreditar Além das consequências mais trágicas né Que a gente pode esperar dentro de uma unidade hospitalar né Porque a UPA é uma unidade de saúde Que atende inclusive complexidades relativamente altas né Pessoas chegam às vezes ali infartadas Entre outras coisas mais Que eu já vi muitos casos que acontecem né Podem deixar pacientes inclusive com sequelas Pode causar acidentes internos Enfim, muito problema com essa falta de luz aí A gente mostrou né Aqui não tem muito tempo A reclamação dos pacientes na demora no atendimento E agora vem essa falta aí do gerador Para a espiada Mas a assessoria responsável pela unidade Da Viva Rio Organização Social de Saúde responsável pela administração da unidade Disse o seguinte Que a UPA já está funcionando normalmente Houve picos de luz E o gerador demorou a funcionar Mas que agora a situação está estabilizada Então assim, a informação que os pacientes mandaram para nós É que não tinha gerador Que a luz não tinha acendido E que eles estavam no caos lá Já a assessoria de comunicação Falou que o gerador demorou a funcionar Mas agora a situação está estabilizada Aí faltou entender se a situação está estabilizada Porque o gerador Impossível gerador né Voltou a funcionar Ou só porque a energia foi restabelecida Enfim Fato é que A gente não tem nenhum interesse aqui Em ficar dando cacetada na UPA Até porque Diante da complexidade que a saúde pública de Nova Friburgo A UPA Vamos combinar Até que funciona direitinho né Não tem essa problemática toda De falta de insumos, medicamentos e tal A situação é bem mais controlada na UPA Até pelo modelo de gestão Que é a UPA Através de uma organização social Não tem tanta burocracia Para poder comprar insumos por exemplo Para poder funcionar a unidade de saúde Só que É óbvio É óbvio Que não fica confortável O paciente fica bastante Preocupado com essa situação Então a gente pede aí a gestão da UPA Para ter atenção E se tiver gerador Que ele funcione Porque não dá para ficar desse jeito Olha isso gente Chega a ser bizarro né Sem imaginar uma unidade de saúde Totalmente às escuras Mas é isso Vamos mudar de assunto Vamos falar da movimentação Nas estradas gente Especialmente a nossa RJ116 Que é a principal ligação aqui De Nova Friburgo Com a região metropolitana Rio de Janeiro Para quem vai para Niterói E até também Para quem vai para a região dos lagos Tem muita gente que não gosta De pegar a Serra Mar Então Acaba que Vai até A RJ116 ali No entroncamento Acaba pegando a Via Lagos O que acontece gente Nós tivemos informação Da Rota 116 Que a previsão É de 150 mil veículos Passando Durante o feriado De Semana Santa Nesse trecho de concessão Da Rota Que vai de Itaboraí Até Macuco Passando obviamente Por Nova Friburgo Então a partir de hoje A concessionária Vai colocar todo o efetivo De plantão Permanentemente Para poder atender Esse cerca de 150 mil veículos Que estão previstos Para poder cruzar O trecho de concessão A operação vai durar Até meio dia De segunda-feira Dia 1º de abril E repito Isso não é mentira Porque 1º de abril é mentira Todo o trecho concedido Da RJ116 Está funcionando normalmente Segundo a Rota Então você que vai pegar a estrada Pode ficar tranquilo Não tem nenhum ponto De interdição Concessionária orienta Os motoristas aí E também os moradores Das regiões aí Que em caso de chuva Ou neblina Se dirigam aí Com muita Dirijam seus veículos Conduzam seus veículos Com muita tranquilidade Baixa velocidade Para você poder Você que é morador Está mais acostumado Eventualmente Mesmo assim Respeita Vai tranquilo Vai na boa Se você é turista Não está com tanta habilidade Em relação a conviver Com essa questão Das neblinas Vai na boa Porque realmente A visibilidade Fica bastante prejudicada As obras de melhorias Ao longo da RJ116 Vão ser suspensas Já na sexta-feira E serão retomadas Então na segunda-feira Assim que acabar Essa operação Que vai até o meio-dia Beleza? Quem precisar Alguma emergência Da Rota 116 Telefone é 0800 282 016 Vou repetir aqui 0800 282 016 Beleza? Então um recado dado aí Para todo mundo Que mora nessa região Da RJ116 Já saiba aí Vocês vão ter um pouquinho Mais de fluxo intenso E também os motoristas Inclusive tem muita galera Do Rio de Janeiro Que nos dá o prestígio Da sua audiência E assiste a Zoom Porque gosta de acompanhar Nova Friburgo Então já saiba aí Que a estrada vai estar Nessas condições aí Beleza? É isso Vamos para o próximo bloco Aí eu vou perguntar Um negócio para vocês Você já fez As compras da Páscoa? Bom Amanhã especialmente É aquele dia tradicionalíssimo De almoço em família É a sexta-feira santa Sexta-feira da paixão E aí Vai comer peixe? Vai comer bacalhau? Qual vai ser? E o chocolatinho de domingo? Já garantiu? Coçou o bolso? Ou doeu no bolso? Tudo isso vocês vão saber Em detalhes no próximo bloco Fica aí Descubra a excelência Do nosso cardápio balanceado Repleto de opções Para diversas dietas restritivas Desfrute de saladas variadas Guarnições quentinhas Beliscos saborosos E qualidade garantida Atendendo a todos os públicos Delicie-se com uma experiência Gastronômica única E saudável Poivre Gourmet A escolha perfeita Para o seu almoço No espaço ARP Maricá Está de braços abertos E sorriso estampado No rosto Esperando você Vem curtir a vida Vem pra Maricá Vem! No hiperverão Toyo Serra O seu carro usado é estrela da vez Seu semi-lobo mais valorizado E você de Toyota zero quilômetro Corolla Cross XRX Com bônus de 20 mil E Hilux SRX Plus Com bônus de 30 mil Na troca do seu usado E mais Linha Yaris Corolla Altis Premium Híbrido E SW4 SRX Platinum Com bônus de até 20 mil 5 anos de garantia Toyota E 8 anos do sistema híbrido Garanta seu carro novo na Toyo Serra Toyoserra.com.br Paz no trânsito Começa por você Eu sou aluna Estácio Aqui é mais que uma graduação É uma experiência Experiência Estácio E aí, me conta, quantos atendimentos foram hoje? Ah, foram uns 10 Ai, que chique E essa galera ainda tem vaga nos maiores festivais do mundo Esse aí, ó, vai ser um dos milhares de alunos Estácio aprovados na OAB Experiência Estácio Você profissional desde o primeiro dia Experimente Faz seu brilho Faz Estácio Vem para o Super Saldão de Revestimentos Vermar Mais de 10 mil metros quadrados E mais de 100 modelos em promoção No maior estoque da região Está imbatível Super Saldão de Revestimentos É na Vermar A cidade serrana mais charmosa do estado do Rio Está de braços abertos para te receber E no mês de abril fica ainda melhor Fé para o 2024 A maior feira de promoções da região Para você, para a sua casa, para todo mundo E os preços inacreditáveis E mais Shows, gastronomia, espaço kids Fé para o 2024 De 3 a 7 de abril No Nova Friburgo Country Club O Grupo SAF e seus parceiros Agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado Um crescimento responsável e reflete a nossa missão De entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente E para retribuir essa confiança Lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens Clube de Vantagens Sou Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais SAF, amigos fazem planos Exposição de artes visuais UNO Diverso Novos artistas, venha curtir essa realização cultural cheia de energia positiva Usina Cultural Nova Friburgo De terça a sábado das 13h às 20h Entrada gratuita e classificação livre Realização WN Recursos Apoio Instituto Energiza Free Online e Simibufitas Patrocínio Energiza Governo do Estado do Rio de Janeiro E Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura Agosteste no Apoio Instituto de Al neonatal de Fundos E Secretaria de flatulieran Apoio Instituto de Ah Fazios Mas Na USGS rate Através da Univers Wild Humanidades Através daacements 李 Mauricio jalapete your Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda, Gêmini Engenharia. De volta, aí eu vou fazer aquela pergunta para você, mas só nós dois aqui, ninguém está vendo, tá? Só eu e você. Você já foi no mercado para ver preço de peixe e bacalhau? E aquele ovo de Páscoa? Já deu jeito? Ó, vou falar um negócio para vocês. Rola aqui no Zoom Notícias, mas bem baixinho. Rola aqui no Zoom Notícias, que acho que a gente tem a saída para vocês. Amanhã já é o dia do almoço, né? Ainda tem o domingão de Páscoa. Então se liga nas dicas aqui do nosso Zoom Notícias, porque a solução pode estar nessa reportagem que você vai ver agora. Olha aí. Ovos de Páscoa pendurados, expostos nas estantes e bacalhau nas gôndolas. Os comércios já estão prontos para receber os clientes em seus estabelecimentos. Mas o que será que eles estão achando dos preços dos produtos neste ano? Então, o chocolate na época da Páscoa é sempre muito caro, né? As barrinhas que a gente compraria em dias normais por R$ 4,00, R$ 5,00, está tudo a mais, né? R$ 8,00, R$ 12,00. Mas tem algumas promoções que dá para aproveitar. Eu olhei os preços pela televisão e é aqui que está mais em conta, né? Está muito bom. Eu estava conversando agora com a minha cunhada, no início estava mais cara e agora já reduziu bastante. E também teve gente que achou o valor dos produtos um pouco alto, mas ainda dentro do orçamento. Está começando a dar uma melhorada, mas ainda está bem salgadinho, né? Segundo o PROCON do Rio de Janeiro, do dia 7 ao dia 21 de março, em pesquisa realizada por eles, foi estimada uma significativa alternância no valor dos produtos de até 127%, produtos da mesma marca e gramatura. Por essa razão, o PROCON Carioca alerta os consumidores sobre a importância de ser feita uma pesquisa antes de realizada a compra. No caso de lojas virtuais, também deve ser verificado a confiabilidade do site e, nas lojas físicas, se o produto atende as qualidades presentes na hora da propaganda. Se ele rodar, se ele procurar, com certeza ele vai conseguir achar o que ele precisa, né? E fugir dessa coisa do preço abusivo, de um lugar que está vendendo aquilo por um preço maior ou se aproveitando realmente dessa época, né? Da venda desse sentido, desse produto que ele está querendo. O ideal para o consumidor é ele realmente rodar e procurar preço. Além da busca pelo valor mais acessível, o coordenador do PROCON chama atenção para outro aspecto no momento da compra. É muito importante que o consumidor, na hora da compra também, né? Por isso que a gente indica não deixar tudo para a última hora, para não correr. Que ele manuseie o produto. Ele tem que entender que ele entra numa loja, ele pode manusear o produto. Vai comprar um chocolate, vai comprar alguma coisa para a Semana Santa. Manuseie, olhe, verifique. A validade é muito importante você verificar antes da compra. E, principalmente, guardar o cupom fiscal. Que é muito comum o consumidor sair do local e jogar a notinha fora ou até perder. Então, se você ainda não fez as suas compras, essas são as três dicas que nós demos para você até aqui. Não deixar para cima da hora, pesquisar o preço e avaliar a integridade do produto. Anotou aí? Pesquisei, sim. Andei olhando os dois, três lugares para poder comprar. Tem que pesquisar, não tem jeito. É igual quando eu fui pesquisar creme de leite. Creme de leite num lugar está um preço, no outro está outro preço completamente diferente. Então, quem quiser fazer canjiga, que pesquise bastante. E se você estivesse perguntando, o que eu faço se eu me deparar com um valor muito acima do comum? Isso é uma coisa um pouco complicada. A gente estava conversando, isso não é tabelado, vamos dizer assim. E a gente nota que todo ano vem crescendo muito o preço desse tipo de produto. A gente sempre procura ficar atento. A gente vê os encartes, a gente olha os lojistas e tudo mais. Mas o principal é o próprio consumidor. O consumidor tem que nos procurar, é muito importante para a gente que haja denúncias, vamos dizer assim. Se o consumidor detectou que ele está sendo enganado, que o preço está abusivo, que aquele determinado local está abusando da época, que ele nos procure. Nós estamos aqui para ajudar, a gente vai até o local, a gente vai verificar. E o que puder ser feito, vai ser feito de imediato. Os preços são mais altos nessa época, é óbvio. Agora, faz o exercício, dá uma olhadinha quantos gramas tem no ovo de Páscoa e às vezes você vai e compra o tablet numa promoção muito melhor. Óbvio que tem a simbologia, especialmente a criançada gosta do ovo de Páscoa, mas chocolate por chocolate, às vezes você consegue economizar fazendo aquela graça, beleza? Siga as dicas, que aí você se dá bem. Agora eu vou te falar outra coisa. Dica cultural para esse fim de semana, barra feriadão prolongado. Quer? A gente tem, vamos lá. E aí, quer saber aonde curtir no feriadão? Então hashtag cola comigo que está começando a agenda cultural. Que tal você passar o fim de semana bem aqui, pertinho da gente? Aqui no Espaço Arp, a Serra Carioca está com uma programação incrível. Na sexta, 29, a partir de uma da tarde, Pedro Fiedrich traz um bus para a nossa tarde. A partir das três horas, Mariana Bernardes se junta com Fernando Matoso, Marcelo Bernardes, Jansen Queiroz e Sabatuque para tocar um samba e MPB. Para quem quer um rock, a dupla Rodolfo e André toca a partir das oito horas. Já no sábado, dia 30, Nelson Paz se junta a Jansen Queiroz e toca um música brasileira a partir das duas horas. Um pouco mais tarde, a partir das oito, Pedro de Paula traz rock nacional e internacional. No domingo, Tarso Guzmão traz o projeto vinil a partir de uma da tarde. Para terminar o fim de semana, Pinguim e Amigos com Samba a partir das quatro horas. Nunca foi em São Pedro da Serra? Agora é só a chance de aproveitar. A Pintando Sons, primeira amostra de música e arte já começou, mas corre que ainda dá tempo. A exposição começa nesta quinta-feira, 28, e vai até o sábado, dia 30, com aquarelas de Martina Carvalho, as marionetes de Bastian Martínez, além das peças de Paulo e Ana Ritter. E não é só isso não, teremos diversos shows nesses três dias. Na quinta-feira, Jasmina a partir das seis horas, seguida de Jander Ribeiro e Rodrigo Garcia às oito. Na sexta-feira, Gui Fleming às seis e às oito Thaís Sodré. Para fechar com chave de ouro, no sábado, a partir das seis horas, um sarau musical com todos esses artistas. Vamos comemorar mais o Mês da Mulher? Nesse sábado, dia 30, Lúcia Garcia traz o show A Voz Dela para a Usina Cultural Energiza, celebrando a identidade das mulheres com repertório autoral e algumas leituras em homenagem a Elis Regina. A Marcia Areiro, da Festa Alegria, tem um convite especial. Olha aí! Fala, galerinha! Tenho um convite muito especial para você, para esse final de semana aqui no Espaço Arpe. É isso mesmo! Olha, dia 30, sábado, véspera do feriado de Páscoa, nós vamos estar com o Coelhinho Fujão. Uma peça muito divertida aqui na Rua das Borboletas, às 16 horas. O Coelhinho da Páscoa já está aqui. Só falta vocês. Vem, traz a família toda! Falou em cultura, falou no Sesc. No dia 29, às 3 da tarde, temos o Circo Andejo, que conta a história de dois personagens em sua pequena casa e um armário que, ao longo do espetáculo, revelam um mar de surpresas e possibilidades. E no sábado, às 8 horas, a peça Leci Brandão na Palma da Mão, que conta a história de uma das maiores artistas brasileiras em forma de musical a partir das histórias de seus orixás, Ogum e Yansson. As crianças também curtem. O Cine Sesc traz nesta sexta-feira, dia 29, o filme Perlimps. O filme conta a história de Klaé e Brouot, agentes secretos de reinos rivais que precisam unir forças para encontrar os Perlimps, seres misteriosos capazes de trazer paz em tempos de guerra. E aí, gostou? Então fica ligado que semana que vem tem uma agenda cultural. Você acha que acabou? Tem mais uma dica bacana pra vocês, hein? Olha aí. Olá, nós somos o elenco do espetáculo teatral Alan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. Com a direção da atriz Ana Rosa. Estaremos no próximo dia 30 de março em Nova Friburgo no Teatro Municipal Laércio Ventura. Esperamos vocês. Oi, eu sou a Ana Rosa, diretora do espetáculo Alan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. Apoio TV Zoom Bacana! Todo mundo convidado, então. No próximo bloco, vocês vão ver os destaques da região. O que está acontecendo nesse estado do Rio de Janeiro, de meu Deus. E tem também a previsão do tempo. Será que é de chuva, de sol? Você vai ver daqui a pouquinho. Fica aí. Vamos ver a experiência de direito na Estácio? Os alunos trabalham em casos reais. Tudo com acompanhamento e muita troca com os professores. Experimente! Faz seu brilho. Faz estácio. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Vem para o Super Saldão de Revestimentos Vermar. Mais de 10 mil metros quadrados. E mais de 100 modelos em promoção. No maior estoque da região. Está imbatível. Super Saldão de Revestimentos. É na Vermar. No hiperverão Toyo Serra, o seu carro usado é estrela da vez. Seu semi-novo mais valorizado e você de Toyota zero quilômetro. Corolla Cross XRX com bônus de 20 mil. E Hilux SRX Plus com bônus de 30 mil. Na troca do seu usado. E mais, linha Yaris, Corolla Altis Premium Híbrido e SW4 SRX Platinum com bônus de até 20 mil. Cinco anos de garantia Toyota e oito anos do sistema híbrido. Garanta seu carro novo na Toyo Serra. ToyoSerra.com.br Paz no trânsito começa por você. A cidade serrana mais charmosa do estado do Rio está de braços abertos para te receber. E no mês de abril fica ainda melhor. Petro 2024, a maior feira de promoções da região. Para você, para a sua casa, para todo mundo. E os preços inacreditáveis. E mais, shows, gastronomia, espaço kids. Petro 2024, de 3 a 7 de abril, no Nova Friburgo Country Club. Bora de previsão do tempo? Vamos ver como é que fica essa sexta-feira aqui em Nova Friburgo. Segundo, diz o meu roteiro. Amanhã nós vamos ter sol. Dia parecido com hoje, tá? Sol com muitas nuvens durante a manhã. E aí começam as pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 15, máxima de 21 graus na nossa Nova Friburgo. 33 milímetros de possibilidade de chuva aqui para a nossa região. Beleza? Fiquem atentos. Se for lavar roupa, lava de manhã. Mas não vai secar. Tem essa notícia para te dar. Amiga minha, mora em Cordeiro. Acabou de postar no Instagram aqui. Gente, como é que seca a roupa nessa cidade aqui, hein? Porque as minhas roupas estão molhadas desde o início da semana. Paciência, Laís Badini. É, é. Nova Friburgo é assim. Vamos embora ver agora os destaques da região, que está acontecendo de mais importante no estado do Rio de Janeiro. Roda aí. Uma mulher de 35 anos deu à luz no chão da maternidade Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo o irmão dela, ela entrou em trabalho de parto enquanto tentava convencer a equipe da unidade de saúde de que a criança estava prestes a nascer. O momento do parto foi registrado pelos familiares, que disseram que a médica não teria acreditado nas dores que a gestante dizia estar sentindo e que ainda teria debochado da situação. A prefeitura de Duque de Caxias informou que vai analisar junto à direção da maternidade o prontuário da paciente em busca de falhas na admissão e internação. A família, no entanto, disse que irá acionar a justiça. A polícia civil abriu uma investigação para apurar um caso de intolerância religiosa cometido contra um terreiro de Umbanda em Sepetiba, zona oeste do Rio. O templo espírita Ogum Beramar foi invadido e vandalizado, tendo algumas de suas esculturas quebradas. Uma devota teria encontrado o templo revirado com imagens de santos derrubadas e outras estátuas jogadas pelo salão. O local já havia sido invadido um mês antes e criminosos roubaram a bomba d'água do terreiro, fazendo com que as sessões fossem canceladas por falta de água. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância na Lapa, região central do Rio. 20 suspeitos foram presos ontem após um arrastão do Norte Shopping no Caxambi, zona norte do Rio. O grupo roubou 14 barras e 3 caixas de chocolates de uma loja do Centro Comercial. A polícia militar informou que agentes do 3º Batalhão do Meier foram acionados para checar a informação de furto dentro do estabelecimento. No local, os policiais encontraram o grupo com os produtos roubados. Em imagens que circulam nas redes sociais, os suspeitos aparecem de mãos dadas e cercados por policiais enquanto eram conduzidos para fora do shopping. Até o momento, o Norte Shopping ainda não se pronunciou sobre o caso. Uma estudante de biomedicina foi presa em flagrante por exercício ilegal da profissão em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Silmar Amelo da Silva realizava procedimentos estéticos em clientes de uma clínica no bairro de Alcântara, sem autorização. Ela aplicava produtos injetáveis e invasivos nas clientes, como vitaminas, anestésicos e enzimas, em desacordo com as normas regulamentares. No momento da prisão, os policiais civis encontraram medicamentos fora da validade, como anestésicos e produtos injetáveis na clínica. Ela foi denunciada pelo Conselho Regional de Biomedicina e será encaminhada para a Secretaria de Administração Penitenciária, onde ficará à disposição da Justiça. A polícia civil prendeu ontem Fernando Teixeira Alves, de 61 anos, condenado a 22 anos de prisão por estuprar a enteada em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Os crimes aconteceram entre 2014 e 2016, quando a vítima tinha apenas 12 anos. De acordo com as investigações, Fernando cometia uma série de atos libidinosos com a menina na casa dele, em Rio das Ostras. Ele forçava relações sexuais, ameaçando a vítima e a família de morte, caso ela contasse a alguém. O Tribunal de Justiças do Rio expediu um mandato contra o criminoso, com pena de 22 anos e dois meses de prisão em regime fechado. Ele foi detido pela Polinter e encaminhado ao sistema prisional. É isso, pessoal. O Zoom Notícias fica por aqui, mas amanhã, feriadão, estamos de volta com mais uma edição novinha, cheia de informações para você. Bom feriado. Valeu! Bom feriado. Transcrição e Legendas Pedro Negri